Aqui ó, pirarara de um metro e dez, tá sobrando vinte centímetros quase da medida, mas essa vai para a vida de novo, se for artifício de figueira, não mata peixe. Pera aí, pera aí Maguinho, deixa eu acertar ela aqui primeiro. Pera aí. Ae, pode colocar dentro da água. Pera aí. Aí, aí. E aí E aí E aí E aí E aí